Música Salve família, bom demais! Aqui, convidando vocês aqui pra colar, sexta-feira agora, dia 20, o evento final da Lei Paulo Gustavo, projeto Soma, DJ Osupa, Gabi Augusta, vai estar começando às 7 horas ali, próxima à estação da Barra, no bairro da Sufop. Pra você colar lá, vai estar rolando uma parada um pouco diferente também. Então, gente, a gente está trabalhando como entrada solidária, uma contribuição que vem a partir do que você sentir no seu coração, pra apoiar o nosso corre como artistas. Esse dinheiro vai ficar no caixa do coletivo, e ele também vai servir pra pagar outros artistas que vão estar trampando lá com a gente. Música 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 Música